Vem aí o Last Call, um programa de streaming onde vamos ter conexões entre homens de negócios, pastores, músicos, empreendedores e influenciadores, para nós fazermos missões da maneira mais efetiva. E você verá como o seu chamado se encaixa nisso tudo. O Last Call será nos dias 2 e 3 de fevereiro em São Paulo. A sua chance de fazer a diferença no mundo chegou. A gente se vê lá! A gente se vê lá!